Tipo assim, eu tô fechado com o Miquinho lá da Brooklyn, que já loja Brooklyn, agora ele tá com a casa de show, entendeu? A Brooklyn é da onde? Era lá no Pé-de-Gal, ele fechou a loja e abriu a casa de show. Ah, pô, Brooklyn, tô ligado. Eu vou fazer um EP, um EP com seis músicas, tá ligado? Com esse mano, e vai ser tipo um EP pra colecionador, sacou? Ele vai sair uma quantidade de cópias, 500 cópias, só pra colecionador. Vai ser aquelas 500 cópias de música exclusiva do Código Penal. E tem outro EP fechado com o mano, que é o Negão do Trimaf, tá ligado? Sim. Que a gente tá fechado também, fazer um outro EP com seis músicas. Trimaf é pesadaste. É, pô. É o Negão lá, o Negão é monstro. Aí tipo assim, então tem esses dois EP, esses dois trabalhos, fora um trabalho que eu tô fazendo uma participação com o Sujeira Contenção do Leste, que é um som doido. Sujeira teve aí, pô. Foi, foi. Ele veio com o Looper. Isso, exatamente. A gente tá fechado aí. Bitch louco que o Looper fez lá. Nossa. Vai ser massa. Tô fechado com os mano também de Goiânia, pô. Deixa eu lembrar, porque eu sou ruim de memória pra caramba, sacou? Que tá até aqui, tá aqui, só um momento, pra mim eu não posso deixar de falar o nome do cara, mano. Certeza. Claro, tá ligado? E ele, antes de eu vir pra cá, ele tava falando, aí mano, manda um alô. Manda um salve. Manda um salve. Cadê? Aqui ó, Servo 62. Servo 62. É. Tipo assim, eu botei Servo 62. Servo R62, não é não? Não, é. É, eu tô ligado. O moleque é bom, véi. Tipo assim, é uma música que tem um cara do funk, é um som gospel, sacou? É. É que nem eu tô falando, mano. É. Fazer música de todos os... Fazer música, né, mano? Música, mano. Música. É, fazer música, mano. É isso. Ah, pô, eu não vou fazer uma música... Eu não posso, quer dizer que eu não sou afangélico, mas não posso falar uma música falando de Deus? É... Não só pode como deve. Com certeza. Devo fazer. Deixa incluir, mano. Claro, mano. Eu tenho uma música aí, mano. Eu tenho uma música aí que ela é tipo assim, ela é numa pegada daquela do seu Jorge com o Eddie Rock. Doido. É uma música pessoal minha, sacou? E ela é, bicho, ela é muito gospel. Eu acho que quando eu sair, nego vai estranhar, mas a música ficou doida. Porque todo mundo que eu chegar a cantar, os caras abraçou. Tu vai cantar ela daqui a pouco? Manda ela aí, daqui a pouco. Aí eu fechei ela, eu tô fechando ela com... Eu quero fazer ela com o Rafa, sacou? Pode crer. Porque só o Rafa que... Que vai te entender. Vai me entender. O Rafa entende todos eles. É, o Rafa. É o grande tutubarão. É, ele mesmo. Mas que falta de respeito. É.